Oi, 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 mãozinhas de terra. Tá tudo lindo aí, né? Todas as plantas são lindas, não é verdade? Cada uma com a sua beleza diferente. Não dá nem pra dizer que uma é mais bonita que a outra. Mas é claro, temos as nossas preferências. Mas existem algumas plantas neste mundo tão diversificado da natureza que parecem que foram pintadas à mão. São verdadeiras obras de arte e mereciam estar num quadro. E hoje eu vou falar de uma obra de arte destas em forma de planta. Ela tem uma coloração só sua. É uma mistura de cores que a torna diferente de todas as outras. Ela possui um brilho realmente difícil de encontrar em outra planta. Eu tô falando, mãozinhas, da rica e ofuscante veludo roxo. Fica com o Duduzinho hoje, mas Missê não vai se arrepender. Vamos falar sobre seu substrato, do que ela gosta ou não, se é de sol ou de sombra. E ainda como multiplicar, fazer mudas dessa bela veludo roxo. Se tá chegando agora e nunca viu minha face, prazer. Sou o Dudu Jardineiro. E essa fantástica planta aqui é a ginura aurantíaca. Que é mais conhecida como veludo roxo ou somente ginura. Há algumas regiões que a chamam de paixão roxa ou mesmo planta veludo. Fala, mãozinhas, se não é realmente um espetáculo da natureza. Maravilhosamente linda. Sua origem são as florestas tropicais, mais precisamente as da Ásia. E pertence à família Asterace. E aí, mãozinhas, tá gostando do vídeo? Ai, que bom! Então já se inscreva nesse canal. Pois toda semana o Duduzinho postará vídeos novos aqui. Sei que não vai querer ficar sem esses conteúdos. Ativa também o sininho das notificações. E assim ajudará o jardineiro aqui a comer suas couves de bruxelas. Ela é uma planta de meia sombra, mãozinhas. Pode receber o sol fraco da manhã ou o sol fraco do fim da tarde. Mas jamais o sol forte do meio dia. Ela não aguenta e pode queimar as suas folhas. Mesmo se for deixá-la no sol fraco da manhã ou da tarde, deve acostumar a planta. Primeiro ofereça uma a duas horas de sol, depois duas a três e já está ótimo assim. Mas ela precisará mãozinhas de bastante claridade e um pouquinho de sol para manter esse tom de suas folhas e caule. Esse roxo vivo perfeito e esse verde metálico das folhas. A genura é perene e sendo bem cuidada pode durar muitos anos. Se ela for cultivada em vaso suspenso, ela cresce um pouco e depois vai pendendo, ficando planta pendente, podendo passar de um metro de comprimento. Ela é trepadeira, mas não se fixa sozinha. Deve ser tutorada. Se desejar cultivá-la para cima, vá ajudando-a, conduzindo-a para que ela suba. No jardim, ela ficará bem se apoiada a árvores ou plantas mais altas para que ela possa se encostar. Lembrando que deverá ter luz filtrada nesses espaços. Fica linda também e dará todo o charme num jardim vertical externo. Lembrando-a de colocá-la próximo da luz, mas sem o efeito do sol direto. Combinar, Dudu? Veja que cor brilhante, mãozinhas. Tenha vê-lo do roxo ao sol. Com toda essa beleza de cores e pelos, ela nem precisaria de flores. Mas quando adulta, próxima a uns dois anos, e no verão, ela terá flores num tom amarelo-ouro. Agora pensa, mãozinhas. Roxo, verde metálico e amarelo-ouro são muitos tons de realeza para uma planta só, não é? Suas flores possuem um cheiro. Há quem sinta e diga que é ruim. Eu acho um cheiro diferente, um pouco forte, mas nada assim desesperador. Como as flores, mãozinhas, roubam bastante a energia da planta, se vos me fez se incomodar muito com o cheiro, se para o seu nariz for um mau cheiro, não tem problema, pode cortar. Quanto à poda, é bom fazer a de limpeza retirando folhas e flores secas. Ela também, depois de um tempo, pode ficar estiolada, muito pernuda, com as folhas muito espaçadas, demasiadamente espaçadas umas das outras. Neste caso, se verificar que a planta está ficando feia, sem formas, pode fazer uma poda. E aproveite esses galhos para fazer mudas. Qualquer galho, pelo menos de 15 centímetros, não precisa nem retirar as folhas, só retire as de baixo, deixe em água para enraizar e depois plante. Também pode plantar direto, mas é mais certeiro criar as raízes primeiro. Fazendo essa poda, ela voltará a encher o vaso, ficando linda novamente. Ainda rimei, mas é mais certeiro criar as raízes primeiro. Toda planta, Mãozinhas, nos faz bem. Seja com sua beleza, nos nutrindo, nos alimentando, melhorando a qualidade do ar e outras e outras coisas mais. E esta coisa linda, por exemplo, alivia tensões. Por isso é utilizada em escritórios de psicologia, psiquiatria e até advocacia, pois representa o autocontrole, a dignidade e a calmaria. É uma planta herbácea, tendo seus caules flexíveis. Mas depois de bem adulta, seus caules, principalmente os inferiores, ficarão semi-lenhosos, assim, mais rígidos. A adubação, Mãozinhas de Terra, é importante para manter a saúde da planta. Utilize o adubo que mais gosta, o que mais costuma utilizar. O NPK 10-10-10, humus de minhoca e até mesmo o biofertilizante da composteira são muito bem-vindos para ela. Eu vou deixar na descrição e nos cards os vídeos onde eu falo sobre esses adubos. No inverno, ela não entra em dormência, mas para um pouco de crescer. Então, nas épocas mais frias do ano, não há necessidade de adubação. Mas se o Osmissê mora numa região em que sempre é quente, aí sim, adube sempre a cada três meses. Só faço replantio, Mãozinhas, quando perceber que ela está muito cheia no vaso, sem espaço para se desenvolver. Mas ela não gosta de ficar trocando muito de vaso. Ela prefere manter as raízes fixas no local e lá permanecer por um bom tempo. E quando for trocar o vaso, escolha o vaso apenas um pouquinho maior do que o que ela estava. Combinado do... O substrato ideal para ela pode ser uma mistura básica de plantio, sendo duas partes de terra, uma de areia de construção, uma de humus de minhoca ou esterco de gado curtido. Se tiver cascas de arroz carbonizada, coloque um pouquinho também, ela vai gostar. Se não tiver, tudo bem. Como ela guarda água no caule e nas folhas, é considerada uma planta suculenta. Mas gosta de água. Então, as regras devem ser moderadas. Começou a secar o substrato, já pode regar novamente. Não dá para deixar o substrato secar totalmente, que a planta começa a ficar murcha, começa a sentir. Importante, mãozinhas de terra. Plantas bem peludas como esta e a violeta, por exemplo, não gostam de água nas suas folhas. Então, quando for regar, mole somente a terra, somente o substrato. Se molhar muito as folhas, elas podem criar fungos. Infelizmente, não somos só nós que nos encantamos com esta planta. Ela é tão maravilhosa assim, que os insetos gostam bastante dela. Então, é fácil ser visitada por coxonilhas, pulgões e até moscas brancas. Nesse caso, para evitar, pulverize a planta uma vez ao mês, com óleo de nin, utilizando o indicado na embalagem. Assim, ela ficará protegida. A genura é linda e também bastante inteligente. Ela nos avisa quando não está bem. Se estiver com água demais ou menos, ou luz demais ou menos, ela começará a ficar murcha. Vendo a planta assim, o fosmicê já saberá se está regando demais ou de menos, se ela está pegando muita luz ou não. No caso de excesso de luz, ela também ficará com as folhas queimadas. Então, é importante que a gente observe sempre a nossa planta. E nunca se esqueça, mãozinhas, que quem planta, seus males espanta. Mãozinhas de terra, espero que tenha gostado de conhecer muito mais sobre a veludo roxo, ou genura. Se ficou com alguma dúvida, me pergunta nos comentários. Eu vou gostar de saber e vou te responder. Obrigado, Du, por ter ficado comigo hoje, mãozinhas. Curta o vídeo se gostou e também me ajude a compartilhá-lo com alguém que vai gostar. Florejos para ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... Tchau, tchau!